É uma arte na produção esparada, segura a porra Esse tem seu de qualidade, tá? É o DJ Lois, respeito, cara Tá danzando toda na boca dela, chiclete de menta Essa mina descendo, ela arrebenta Essa mina subindo, ela arrebenta Desce capô pra bunda, capô pra bunda Sobe capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Desce capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Sobe capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Desce capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Sobe capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Tá descendo toda, eu quero ver quem te aguenta Vai balançando a bunda, na boca dela, chiclete de menta Vai balançando a bunda, na boca dela, chiclete de menta Vai balançando a bunda, na boca dela, chiclete de menta Tá descendo todo, eu quero ver quem te aguenta Vai passar na bunda, na boca dela, chiclete de menta É uma rádio na produções, caralho Segura a porra Esse tem selo de qualidade, tá? É o DJ Lois Respeito, cara Tá danzando todo, na boca dela, chiclete de menta Essa mina descendo, ela arrebenta Essa mina subindo, ela arrebenta Desce capô pra bunda, capô pra bunda Sobe capô pra bunda, capô pra bunda, ela arrebenta Tá descendo todo, eu quero ver quem te aguenta Vai balançando a bunda, na boca dela, chiclete de menta Vai passar na bunda, na boca dela, chiclete de menta Vai passar na bunda, na boca dela, chiclete de menta Tá descendo todo, eu quero ver quem te aguenta Vai passar na bunda, na boca dela, chiclete de menta Aplausos